Hoje faz-me mais confusão ver pessoas de nova geração que, como não passaram por aquilo que nós passámos em termos de evolução. Quando eu comecei a trabalhar em vídeo, o formato era o Matic, eram umas cassetes deste tamanho que levavam 20 minutos de fita. E, portanto, quando íamos gravar para a rua, nós íamos para aí três ou quatro pessoas. Um carregava o tripé, o outro filmava, o outro levava as baterias e mais não sei o quê. E aí, se houvesse orçamento, ia mais um que conduzia, que ia à procura de estacionamento e dos almoços e etc. Era uma equipa de quatro. Nós autorizávamos aqui à janela e estava uma senhora jornalista ali em frente, que pôs um tripé, pôs uma câmera parecida com a tua, virou o ecrã para ela, pôs o microfone e fez um vídeo para qualquer programa, não percebi que televisão, é que era uma mulher estrangeira. E, portanto, ela estava sozinha na coisa. E isto, de repente, torna-te, de facto, muito interessante tudo aquilo que tu possas fazer. E há muitas coisas feitas com pouquíssimos meios, onde lá está, mais uma vez, aquilo que está a contar é a tua ideia e o teu conteúdo. A forma como tu estás a fazer, os meios que estás a usar, se tens muita equipa ou se não tens muita equipa, começa a ser um bocado indiferente, porque, acima de tudo, o conteúdo tem que ter qualidade. Eu posso ter esta câmera e fazer um programa miserável, ou em entrevistas a pessoas que não têm interesse nenhum e etc. Ou posso ter a mesma câmera e fazer um bom programa, porque tenho uma boa ideia, tenho um conceito, tenho boas perguntas, estou a escolher bem os meus convidados, vou fazer uma curadoria daquilo que quero ver, vou fazer edição, etc. E daí tens bons programas. E não é... o hardware ou software já é uma commodity, é tipo... Pá, é com o que tu quiseres, não é? Quantos de nós é que têm máquinas fotográficas boas e vamos de férias ou vamos só a telemóvel? Porque já é indiferente, o que te interessa é o momento, o que te interessa é aquele conteúdo. O que às vezes me faz mais confusão é olhar, de facto, para esta geração nova, que já nasce assim, já nasce com isto, e que às vezes perde a perspectiva do poder que tem nas mãos. E isso às vezes afluís-me um bocado. Porque nós temos essa noção, não é? Porque nada disto existia. Nós queríamos fazer uma coisa, editar um programa, ok. Vinhas gravar, não sei quantas cassetes, etc. Às vezes tens que ir editar. Vinhas ter uma ilha de montagem que ocupava uma sala. Ah, mas agora queres fazer efeito. Estavas uma linha ainda mais sofisticada, custava-te uma fortuna. E depois no fim tinhas uma cassete, e agora onde é que tu distribuís isto? Não faço a mínima ideia. Vou oferecer VHS aos amigos. E tu hoje em dia gravas com o teu telefone, fazes uma coisa espetacular, pões no YouTube, no Facebook, no Insta Stories, e tens uma audiência brutal. Que o transatlântico tenha a dificuldade de sair da sua torre de controle e vir cá abaixo ver o que é que se pode fazer. Eu ainda admito, porque a distância é muita, que quem está a entrar, de repente, tenha falta de capacidade de perceber. Pá, tens tudo nas mãos. Tens tudo nas mãos. E já não há aquela coisa de, ah, tenho uma ideia, mas ninguém me apoia. Tens um telefone? Tens. Tens um computador? Tens. Tens ligação à net? Tens. Então, não me lixe. Faz-te a vida? Faz. Porque é só fazer. Não custa muito.